é bem pessoal vamos ficar dando agora 13 e 31 da tarde aqui na Espanha no Brasil 8 e 31 da manhã a Cardano se segurou bonito aqui na base da nuvem de shimoku no diário Olha só a precisão da do travamento aqui de cima para baixo agora ela ameaça romper a nossa canaleta virtual de alta mas eu acho que na esteira dessa panela de pressão e que a BTC se encontra agora em 43.100 é bem provável que esse Kindle aqui ó retorne faça retornar o corpo real para dentro da nossa canaleta virtual de alta eu não acredito que a Ada vai perder a canaleta até porque como ela bateu forte três vezes na base da da nuvem de shimoku no diário é provável que ela deu uma pipocada agora em direção a linha superior da nuvem de shimoku aqui no diário que tá em 2 e 52 e aí ela vai ficar aprisionada aqui tal talvez uma figura triangular entre a linha superior da nuvem e a base dessa canaleta para aí sim explodir numa pernada ascendente rumo a 3 e 70 com picos para 3 e 90 talvez até quatro mas é esse o baleazão da da gente ó e lá veio testou o fundo aí no dia 20 e 22 de agosto foi para para aresta superior aí deu a finalizar andar no dia 20 de setembro ela começou a lamber o fundo e agora fez um beer trap aqui ó uma armadilha de ursos aqui como quem quer perder a canaleta mas não perde agora vai se desdobrar uma 3 e 70 talvez até quatro tá pessoal não vejam é topo onde ele não existe a gente está no fundo de uma canaleta virtual de alta apesar desse estreitamento da nuvem aqui na projeção o fato é que ambas as linhas a superior e inferior estão apontadas para cima então esse desembarque reembarque acaba ocasionando um prejuízo em termos de patrimônio cripto brutal imagina se eu tivesse desembarcado da cardano nesse repique Zinho aqui ó desse repique Zinho até um eventual reembarque hoje eu já teria suportado um prejuízo de 15% em termos de patrimônio cripto tá bom pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto com a xrp quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço